Conversa com meu povo Caminhar Vim de casa de Jacó Caminhemos à luz do Senhor Trata-se da primeira coisa que Deus disse a Abraão Caminha na minha presença e se irrepreensível Caminhar A nossa vida é um caminho E quando nos detemos está errado Caminhar sempre na presença do Senhor À luz do Senhor Procurando viver com aquela irrepreensibilidade Que Deus pedia a Abraão na sua promessa Assim se pronunciou o Santo Padre o Papa Francisco Em sua primeira homilia na Capela Sistina Quando celebrou a Santa Missa com os cardeais participantes do conclave Na igreja primitiva O cristianismo era chamado caminho Já na narrativa da conversão de São Paulo No capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos E depois também no capítulo 19 ou 22 ou 24 Se refere à vida cristã falando de caminho E nós podemos nos reportar A grande estrada percorrida por Jesus em direção a Jerusalém Onde consumou seu mistério de Páscoa E nesta caminhada fez com que as multidões acorressem a ele Brotaram como ramos de oliveira os discípulos Conversão, passagem, movimento, dinamismo Para sair da escuridão para a luz Da tristeza, alegria Da morte e a vida E os seus seguidores no correr dos séculos Receberam a tarefa de espalhar as sementes da fé Em todos os recantos da terra Aos discípulos de hoje também em caminho É confiada a mesma tarefa No júbilo que contagiou a todos A igreja de Jesus Cristo conheceu O novo sucessor de Pedro Para estar à frente da igreja de Roma Que preside a caridade Os primeiros dias de seu pontificado Testemunham o norte Indicado pela bússola da fé Com o qual quer colocar-nos a caminho Cristo é o pastor da igreja Mas a sua presença na história Passa através da liberdade dos homens Um deles é escolhido para servir como seu vigário Sucessor do apóstolo Pedro Mas Cristo é o centro Não o sucessor de Pedro Mas Cristo Cristo é o centro Cristo é o ponto fundamental de referência O coração da igreja Sem ele Pedro e a igreja não existiriam Nem teriam razão de ser São afirmações do Santo Padre O Papa Francisco No seu primeiro encontro com os profissionais da comunicação Que deixou marcas indeléveis no coração de todos os participantes Pelo diálogo estabelecido Pelo diálogo estabelecido No olhar Na acolhida Nas palavras Nos gestos Inclusive gestos de profundo respeito Aos jornalistas ali presentes E não eram todos católicos E não eram todos católicos Nem mesmo todos cristãos Cativou a todos Pelo seu modo de agir Seu olhar Seus gestos A sua ternura A sua bondade Se são imensas As multidões Do tempo presente Para a igreja Multiplicadas ainda mais Pelo alcance Dos meios de comunicação Maiores são as responsabilidades De todos nós cristãos Com o Papa Francisco à frente Apontando-nos Jesus Cristo Como o único Senhor De nossas vidas A igreja se faça caminho Abra-se a missão Redescubra continuamente Seu dinamismo interior E continue sua estrada Para chegar aos confins da terra Dos corações De todos os homens e mulheres Especialmente os mais pobres E os afastados de Deus Ela não pode parar Mas há de caminhar sempre Uma igreja em movimento A sabedoria milenar da igreja Organizou o ano litúrgico De forma a proporcionar Aos fiéis cristãos Beberem na única fonte Do mistério pascal de Cristo As diversas dimensões De sua fé A Páscoa é a festa fundamental Celebrada a cada domingo E presente em todas as missas diárias Quando no nascer ao pôr do sol Em toda parte Por Jesus Cristo E pela força do Espírito Santo É oferecido ao Pai O sacrifício perfeito Como consta na oração eucarística Número 3 Celebra-se também Após a intensa preparação Quaresmal A Páscoa anual Com a qual acompanhamos Os passos de nosso Senhor Jesus Cristo Antes de sua paixão Para viver Nutrido o pascal Seu êxodo Mistério de entrega Pela nossa salvação Ressuscitando com ele A delicadeza pedagógica da igreja Nos conduz então A renovação anual Do nosso batismo Na grande vigília Da noite santa E no domingo de Páscoa Em seguida Se 40 dias Foram dados A preparação da Páscoa 50 dias Serão dedicados Até a solenidade De Pentecostes Para aprofundar A vida nova recebida Acompanhado De modo especial Pelos que renascerem Nos sacramentos Da iniciação cristã Nestas solenidades pascais Abre-se então A semana santa O domingo de Ramos E da paixão Começa Com um convite A um caminho Vamos iniciar Com toda a igreja Diz a liturgia A celebração Da Páscoa De nosso Senhor Para realizar O mistério De sua morte E ressurreição Cristo entrou Em Jerusalém Sua cidade Celebrando com fé E piedade A memória Desta entrada Sigamos os passos De nosso Salvador Para que Associados Pela graça A sua cruz Participemos também De sua ressurreição E de sua vida Na quinta-feira santa Enquanto esperamos A sua vinda Sexta-feira santa É dia de Via Sacra Caminho para o Calvário Dali para a frente A estrada Definitiva Que passa Pela escuridão Do túmulo Para chegar Amanhã Jubilosa Da ressurreição Depois O Senhor Marca Encontro Na Galileia Ordenando Aos discípulos Fazerem o caminho De volta Ao cotidiano Com a força Do ressuscitado Depois Quando ele Viaja Para o céu Começou Para a igreja A grande viagem Missionária Que continuará Até a volta Do Senhor No fim Dos tempos Garantindo O cumprimento De sua promessa Com o penhor Do Espírito Santo Derramado Sobre a igreja E retornamos A Papa Francisco Em sua primeira Humilia Que nos oferece Um magnífico Roteiro Para a semana Santa A Páscoa E a vida Eu queria Que todos nós Tivéssemos a coragem Sim A coragem De caminhar Na presença Do Senhor Com a cruz Do Senhor De edificar A igreja Sobre O sangue Do Senhor Que é derramado Na cruz E de confessar Como nossa Única glória Cristo Crucificado E assim A igreja Vai para adiante Faço votos Diz o Papa De que pela Intercessão De Maria Nossa Mãe O Espírito Santo Conceda A todos nós Esta graça Caminhar Edificar Confessar Jesus Cristo Crucificado Os cristãos E todas as pessoas De boa vontade Sejamos dignos Das graças Vividas na igreja E com a igreja Durante este tempo Os ramos Da fé Professada Erguidos No domingo De ramos Expressem O nosso Júbilo Permaneça Conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Com a conversa Com o meu povo Conversa Com o meu povo Aqui estamos Queridos irmãos E irmãs Com muita alegria Como gosto De observar É bom saber Que você Me recebe Em sua casa Em seu trabalho É bom saber Que nós podemos Aprofundar Os assuntos Da nossa fé Conversando Com muita simplicidade E ao mesmo tempo Procurando Ter a profundidade Que corresponde As exigências Da nossa própria fé É uma grande alegria Quando Nossas equipes Estão nas paróquias Nos eventos Da Arquidiocese E gravam as perguntas Ou como E é o caso De hoje As perguntas Nos chegam Por escrito E em cada programa Você vê Que nós colocamos O endereço O e-mail Ou se você quiser Mandar uma carta Ou quiser entregar Na Fundação Nazaré De comunicação Aproveitar Aproveitar para fazer Uma visita Tudo isso Você pode entender Como meios Que a Fundação Nazaré De comunicação E Arquidiocese Insisto Muito obrigado Muito obrigado Joana Por essas palavras Que nos estimulam A continuar Este caminho De serviço Do anúncio Da boa nova De Jesus O que preenche A nossa vida De alegria É quando A luz recebida Pode ser Refletida E oferecida As outras pessoas É a minha vocação Mas é também Vocação De cada cristão Quando você Se encanta E eu também Me encanto Quando estamos Diante da palavra Do evangelho Porque palavra De vida eterna É tomar O evangelho De cada dia E dali Indicar Alguma forma Para nós Colocarmos Em prática Aquela palavra Esse é o objetivo Do programa Palavra de vida eterna O que fazemos Agora Conversa com o meu povo E o fazemos Três vezes por semana É para que Os vários assuntos As perguntas Os temas De atualidade Da igreja Sejam tratados E nós acompanhemos Este processo De formação De conhecimento Do povo de Deus A respeito Da própria fé Portanto Nós estamos Empenhados E você vê Que toda A nossa programação Em todos Os nossos meios Televisão Rádio Jornal Internet Nosso portal Tudo é para Comunicar a boa nova Do evangelho Aproveito aliás Para dizer uma coisa O nosso jornal Voz de Nazaré Que sai Hoje Ele tem Uma página inteira Com um pôster Do novo Papa Francisco Muitas pessoas Muitas pessoas Tinham pedido E a nossa equipe Do jornal Preparou De uma maneira Muito bonita Para que todos Possam ter em casa E aí o convite A que as pessoas Procurem o jornal Procurem adquiri-lo Neste final de semana A fim de que tenham Em sua casa Este pôster Esta fotografia Do Papa Francisco E assim Nós Nos lembremos De querer bem a ele E como o Papa Pediu várias vezes Nós rezemos Pelo seu pontificado Pelo ministério Que ele foi chamado A exercer No coração Da igreja Recebemos uma pergunta E veio por telefone De Márcia Regina Costa É verdade Que um cristão Que não fala Em outras línguas Não tem o Espírito Santo Márcia Seria reduzir O Espírito Santo A uma das manifestações A um dos dons Que ele pode Ou não Conceder As pessoas Há muitas pessoas Que nunca fizeram Oração Como se costuma dizer A oração em línguas Que é uma expressão De louvor Diz Santo Agostinho Que quando uma pessoa Volta Da colheita Do seu trabalho Com os feixes As costas Está tão contente Que começa a cantarolar Não tanto com palavras Mas com sons E dizia ele Quando nós estamos Nessa colheita espiritual Da ação de Deus Em nossa vida Muitas vezes Nós cantamos Nós cantamos Ou rezamos Vai abrir o capítulo 13 da primeira carta Os coríntios Ele diz assim Mas agora Eu vou ensinar O caminho Excelente Se eu falar Se eu falar todas as línguas Mas não tiver a caridade Eu não sou nada O dom que passa Na frente Não é a oração Em línguas Ou falar outras línguas Nem mesmo o dom De ter capacidade Para ensinar tudo Para pregar Não É o dom da caridade O amor de Deus Derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Esta é a realidade Mais importante Esta é a coisa Que não pode faltar Sim Sem a caridade Aí A gente Pode dizer Que não tem o Espírito Santo Que nem vai entrar no céu Os outros dons Ainda que bonito É o Espírito importante Como a oração em línguas Mas isso aqui Não é essencial Para a salvação E nem mesmo Para receber o Espírito Santo O Espírito Santo Sopra onde ele quer Do jeito que ele quer Se alguém faz Uma afirmação Como esta Que a Regina Se referiu aqui Está ensinando Não aquilo que a igreja pensa Ah então eu desvalorizo A oração em línguas Não Ela é muito importante Por exemplo A renovação carismática Católica Dá muito valor A este dom E eu reconheço Eu sou o Bispo Assistente Da renovação carismática Católica Em nome da CNBB Para o Brasil inteiro Portanto Eu tenho Certeza De que É assim Que as coisas Acontecem na igreja O dom maior É o da caridade Uma outra pergunta Vem de Roberto Carlos Martins Da paróquia Da Cé No programa Fantástico Da Rede Globo Estavam falando Do Papa Francisco E citaram Que na Semana Santa Ele beija Os pés De algumas pessoas A exemplo De São Francisco Eu sempre pensei Que era exemplo De Jesus Eu queria saber O significado Desse gesto São Francisco Que se identificou No segmento De Jesus Estritamente Tem um episódio Muito famoso Quando ele A gente costuma dizer Que é um ato De amor perfeito Ele beija Um leproso Mesmo com toda A repugnância Que aquela Enfermidade Causava São Francisco Cuidou dos pobres Ele cuidava Dos leprosos Daqueles mendigos De tanta gente E ele até Desposou a Senhora A pobreza Como ele mesmo Dizia Para imitar A quem Para viver O mandamento De Jesus Se porventura Por devoção Pessoal Como foi o caso Do nome escolhido Pelo novo Papa Tem uma grande Admiração Por São Francisco Um santo Que marcou A história Da igreja E do mundo É fabuloso Que ele tem Essa devoção Ao mesmo tempo No seu Brasão Ele colocou A devoção A Nossa Senhora A devoção A São José Escolheu o nome Francisco Porque ele sabe E a sugestão Ou a ideia Veio a partir De uma observação Do nosso Cardeal brasileiro Dom Cláudio Hummes Que disse Não se esqueça Dos pobres E ali Ele encontrou Essa inspiração Bonita De escolher O nome Francisco Quem fez esse gesto Do Lava Pés Capítulo 12 E 13 Do Evangelho De São João Você encontrará Deus amado Os seus que estavam No mundo Amoros até o fim E lá No capítulo 13 A descrição Do Lava Pés Que Nosso Senhor fez Correu o mundo Uma fotografia De um Lava Pés Realizado pelo Cardeal Bergoglio Hoje Papa Francisco E para expressar O seu amor Aos últimos Ele Escolheu Doze pessoas Aidéticas Para o Lava Pés E ele fez o que? Como todos os sacerdotes E bispos Fazem Na Semana Santa Quinta-feira Santa Sempre fazem Esse gesto Do Lava Pés E o gesto De carinho De atenção É beijar Os pés Daquelas pessoas Que Lembram As figuras Dos apóstolos Quando o Papa Enquanto Cardeal Em Buenos Aires Fez esse gesto Marcou Profundamente A vida Da igreja E a vida De tantas pessoas Recolheram Essa fotografia E mostraram O jeito Que o Papa Francisco Tem de agir Posso dizer-lhe Roberto Que é uma das Experiências Mais bonitas Neste ano Eu faço 40 anos De sacerdote Desde que eu sou padre Todos os anos Depois de ler O Evangelho Do Lava Pés Do Mandamento Novo Eu repito Esse gesto De Jesus De lavar os pés Das pessoas Que são escolhidas Em cada paróquia Onde celebro A Quinta-feira Santa Eu o farei Na próxima semana Dentro de uma semana Na Quinta-feira Santa Na nossa Catedral Metropolitana De Belém E esse gesto Que o Papa Francisco Como cardeal Fez tantas vezes Que eu também Faço a cada ano Ele nos remete Ao mandamento Novo de Jesus E ao desejo De servir Uns aos outros Quero recordar Quero recordar ainda A todos vocês No próximo domingo Às 15 horas Igreja de São José De Queluz A bênção Dos ramos O encontro Da juventude Da arquidiocese Dos que são Crismados Este ano E também De todos os jovens Ali Farei a bênção Dos ramos E em seguida Nos dirigiremos A praça Do santuário Basílica de Nazaré Onde haverá A Santa Missa Então procissão De ramos Com a juventude Domingo de ramos Às 3 horas Em direção À praça Do nosso Santuário Basílica de Nazaré Onde será celebrada A Santa Missa Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém